Boa tarde, boa tarde, povão trairiense. Hoje, posso orgulhar que vocês tenham um grande prefeito, Gustavo Moreira, vice Gustavo Aguiar, e o grande presidente da Crama de Vereadores, Erinaldo, homem forte que vem trabalhando pela população do Trairi. E hoje o Trairi está fazendo 71 anos de idade, 71 anos de emancipação política. É show, papai, só atração. Hoje o prefeito caprichou Léo Magalhães e Forró Real na Praça Matriz do Trairi. De graça, tudo de graça, que o homem para trabalhar, que o prefeito do Trairi, o homem trabalha demais. O lema do homem é trabalhar e fazer o povo ter um dia de prazer, que é hoje na Matriz, na Praça Matriz do Trairi. Léo Magalhães, gente, de graça. Léo Magalhães e Forró Real. Estamos convidando todos os municípios próximos ao Trairi. Quem quiser ir, gente, é de graça. Vai ser uma das maiores festas na Praça Matriz do Trairi. Prefeito, tiro o chapá para você. Tanto que você está trabalhando, agora trouxe um evento muito bom para a população do Trairi assistir. Léo Magalhães e Forró Real. É show, papai. Tamo junto, misturado aí. E o amigo parceiro também, Tapioca Portela. Conto com você, garota. É show, papai. Tamo junto, misturado. Valeu, garota.